Hi everyone, Teach, a Gina Diniz com vocês na resolução das questões do Enem 2019. Bom gente, a questão ela possui um texto um tanto quanto longo, então peço que vocês pausem o vídeo, façam a leitura do texto para que a gente retorne fazendo a leitura da questão e encontrando a alternativa correta para a resolução dessa, ok? Então a questão fala, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Alternativa A, defende o consumo liberado de açúcar, de forma alguma, o açúcar é um dos grandes vilões que provocam obesidade, portanto a alternativa A, incorreta. Alternativa B, aponta a gordura como grande vilão da saúde, sim, a gordura é sim um dos grandes vilões da saúde, mas não é o único, portanto a alternativa B, alternativa incorreta. Alternativa C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, de forma alguma essa alternativa estaria correta, porque a obesidade é sim um dos problemas mais preocupantes que a gente tem hoje em dia e assim a alternativa C também está incorreta. Alternativa D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Essa é a minha alternativa correta, até porque lá no final do texto ele fala justamente sobre isso, que a gente precisa fazer mais pesquisas acerca do assunto, tá? Então a alternativa D é a alternativa correta. A alternativa E, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Sim, há essa ênfase, porém não é isso que a questão pergunta. A questão pergunta, né, é ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, qual é a pretensão desse autor, né? Não é somente enfatizar essa redução de ingestão de calorias pelos americanos, mas falar sobre a necessidade de um estudo mais apurado com relação ao assunto. Então, portanto, nesse caso a alternativa correta é a alternativa D. So that's it. Bye bye.